Olá! Hoje falaremos um pouco sobre sincretismo religioso em Xangu. Podemos dizer que ele é São Jerônimo? São Pedro? São João Batista? É correto usar de sincretismo religioso? O que você acha disso? Se você quer saber sobre esse assunto, não sai daí, vamos pensar juntos sobre esse tema. O sincretismo no Brasil O sincretismo no Brasil é uma característica marcante das religiões de matriz africana que incorporaram elementos do catolicismo. Durante a colonização, a conversão ao catolicismo era imposta aos povos conquistados, incluindo os negros escravizados, devido à união entre a coroa portuguesa e a igreja católica. Assim, os escravos africanos tiveram contato com a religião católica desde os navios que os transportavam até o Brasil. No entanto, muitos escravos mantinham o culto aos seus orixás de origem, apesar de aparentemente adotarem o catolicismo. Os senhores brancos permitiam práticas religiosas como cantos, danças e preces dentro das senzalas, acreditando que dessa forma os escravos manteriam a memória da África, e não se esqueceriam das rivalidades entre os grupos étnicos, evitando revoltas. É importante ressaltar que o sincretismo religioso no Brasil não se restringe apenas às religiões afro-brasileiras, mas também está presente em outras religiões, como o catolicismo. A igreja católica incorporou práticas das religiões pagãs do Império Romano, como o uso de imagens e festas pagãs, adaptando-as à sua própria doutrina. Além disso, diversas festas judaicas, como a Páscoa, foram adotadas pelos cristãos com um novo significado. O sincretismo é uma manifestação da capacidade humana de reinterpretar e adaptar crenças e práticas religiosas, incorporando elementos de diferentes tradições. No contexto brasileiro, o sincretismo se tornou uma forma de preservar as tradições africanas e indígenas, mesmo diante da imposição da religião católica. Essa mistura de elementos religiosos contribuiu para a formação de diversas manifestações culturais e religiosas no país, como o candomblé, a umbanda e o jongo. No entanto, para alguns, o sincretismo é visto como algo que agrega os valores culturais e de fé em um misto de práticas e inter-relações de aspectos sagrados, enquanto para outros, essa mistura é vista como algo que enfraquece o sentido real ou originário da divindade envolvida. Por isso, antes de seguirmos, quero pedir sua opinião. Para você, a mistura de culturas e tradições de fé é algo agregador ou fragmentador? Você entende que relacionar aspectos de diferentes religiões em uma mesma prática de fé te faz bem? Ou funciona como forma de manter as experiências espirituais superficiais? Deixe sua opinião aí nos comentários! Ah, é importante lembrar também que, alguns aspectos do sincretismo variam de região para região, então, por favor, não briguem comigo se houver divergências entre o que eu disser aqui, e sua experiência pessoal de espiritualidade, ok? Então, vamos lá! Xangô e São Jerônimo São Jerônimo foi um padre cristão que viveu no século IV. Ele é reconhecido principalmente por sua tradução da Bíblia, do grego e hebraico para o latim, conhecida como Vulgata. São Jerônimo é considerado padroeiro dos bibliotecários, dos tradutores, dos intelectuais, estudiosos e magistrados. Xangô é sincretizado com São Jerônimo devido às semelhanças simbólicas entre eles. Associou-se Xangô das Pedreiras a São Jerônimo, aquele que amansa o leão e que tem o poder da escrita e do livro, escrevendo na pedra suas leis e julgamentos. Xangô é responsável pela solução de pendências e injustiças, simbolizando a lei de causa e efeito. Ele é associado às pedreiras, cachoeiras e tempestades, representando forças poderosas. Xangô é o protetor dos juízes, advogados e todos aqueles que lidam com as leis. São Jerônimo, por sua vez, é reconhecido por sua tradução da Bíblia, sendo considerado padroeiro dos estudiosos e intelectuais. A associação entre Xangô e São Jerônimo representa a sabedoria, justiça e o poder da escrita e da lei. Dessa forma, até o dia de comemoração foi sincretizado. No dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, também é comemorado o dia de Xangô Kaó. Xangô e São João Batista O sincretismo entre Xangô e São João Batista é especialmente relevante. Acredita-se que São João Batista era primo de segundo grau de Jesus, e que sua mãe, Isabel, era prima de Maria, mãe de Jesus. Xangô e São João Batista são associados por meio do simbolismo do batismo e da purificação. Enquanto João Batista batizou Jesus, e o batismo é entendido como um momento de purificação nas águas. Xangô, por sua vez, é capaz de purificar e transformar forças negativas e positivas por meio do poder do fogo. Essa semelhança simbólica relacionada à purificação estabelece uma conexão entre o santo e o orixá. A data de comemoração do sincretismo entre Xangô a Godó e São João Batista é o dia 24 de junho, que é a data dedicada a São João Batista no catolicismo. Nesse dia, tanto Xangô quanto São João Batista são reverenciados. Quanto ao uso da fogueira, um elemento tradicional das festas juninas, tanto a igreja católica quanto as religiões de matrizes africanas atribuem significados diferentes. Segundo a tradição católica, a fogueira está relacionada a um acordo entre as primas Isabel, mãe de São João Batista, e Maria, mãe de Jesus. Isabel teria mandado acender uma fogueira no topo de um monte para informar a sua prima que o filho havia nascido, servindo como meio de comunicação entre povos distantes na época. Já nas religiões de matrizes africanas, a fogueira é associada ao poder do fogo proveniente de Xangô, o orixá da justiça, sabedoria, raios e trovões. Nas celebrações das religiões afro-brasileiras, Xangô é cultuado no mesmo período dedicado a São João pelos cristãos, desde a véspera, 23 de junho, até o dia 30 de junho. Portanto, o sincretismo entre Xangô e São João Batista está relacionado à associação simbólica do poder de purificação e transformação. Xangô e São Pedro Outro santo católico sincretizado com o Xangô, e que também é comemorado no mês de junho, no dia 29, é São Pedro. Conhecido como Padroeiro da Longevidade, era um pescador chamado Simão, que se tornou discípulo de Jesus e recebeu o nome de Pedro, que significa pedra, ou rocha. A partir daí, Pedro se tornou a pedra fundamental sobre a qual a Igreja de Cristo seria construída, recebendo as chaves do Reino dos Céus. São Pedro também é invocado como santo responsável pelas trovoadas e raios. Xangô, por sua vez, é um orixá da justiça, dos raios, dos trovões, e do fogo. Foi rei de Oió, região que hoje é Nigéria, e possuía características autoritárias, viris, justiceiras e vaidosas. Sua justiça é descrita como dura, justa e cega, como uma rocha. Portanto, a identificação de Pedro e Xangô consiste nos elementos da natureza atribuídos a eles, raio e trovão, bem como o simbolismo de serem firmes como uma rocha, uma pedra. Importa pensar. Além do sincretismo com santos católicos, Xangô também é comparado a outras divindades como, Zeus, na mitologia grega, Tupã, entre os Tupi-Guarani, Júpiter, na mitologia romana, e Odin, na mitologia escandinava. Ou seja, apesar de cada uma das divindades relacionadas a Xangô serem de grupos distintos de religiões, com histórias, origens, lendas e representatividades diferentes, em diversos casos, pessoas se utilizam de características semelhantes destas divindades para relacioná-las. Em alguns casos, chegam a afirmar que se trata da mesma divindade que se manifestou de forma diferente, em cada região e época. Mas há de se pensar que as estruturas religiosas de poder são diferentes. Então pergunto. Qual o verdadeiro impacto do sincretismo? Destacar e valorizar, reconhecendo e envolvendo a diversidade religiosa? Ou simplifica, normatiza e padroniza diferentes formas de fé? Em nosso caso de hoje, todos são um único ser divino? Ou falamos de várias divindades semelhantes? Comente aí embaixo! Lembrando que, é importante respeitar e preservar as tradições e crenças religiosas, buscando informações de fontes confiáveis, e consultando os praticantes e líderes religiosos responsáveis pelas celebrações. Agradeço por ficar até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. K.O. K.B. E esse lê.